Fala amigo torcedor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar sobre o lateral direito Olê Ruela. O jogador sofre por falta de oportunidades aí no São Paulo e o agente dele se pronunciou e criticou o Crespo. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal aí se não for inscrito e ativa as notificações. Mas deixa seu like mesmo aí, seu like é muito importante, ajuda bastante o canal. Antes de começar o vídeo, fica com a vinheta. Voltando aqui para falar sobre Olê Ruela, o jogador tem 26 anos e está sofrendo por falta de oportunidades aí no São Paulo. O agente dele aí se pronunciou, criticou bastante o Crespo. A gota d'água aí foi na última partida aí contra o Santos, que o São Paulo estava sem o Galeano e sem o Igor Vinícius. E o Crespo optou por não relacionar Olê Ruela e improvisou ali na lateral direita. O meio campista Igor Gomes. O agente dele disse assim que o Olê Ruela é jogador de seleção colombiana e o Crespo está arquivando o jogador. O jogador é patrimônio do clube e o Crespo não está utilizando o jogador. Está queimando uma treta. Ele criticou, tem outras informações, ele falou outras coisas também, criticou bastante o Crespo. Eu acho que ele está certo. É uma falta de respeito com o jogador, porque ele é o único lateral direita aí do São Paulo. Em vez de utilizar ele, pega e improvisa o meio campista Igor Gomes na lateral direita. É uma falta de respeito com o clube e com o jogador. O Crespo tem hora que faz umas coisas que não dá para entender. O Crespo viaja nos atitudes dele. O Olê Ruela tem somente aí oito jogos em 2021. Ele foi contratado aí por dois milhões de euros, cerca de doze vírgula sete milhões de reais. Tem a possibilidade de ele ser relacionado aí para o jogo da próxima segunda-feira aí, às oito horas, diante do Cuiabá. E tomara que ele seja relacionado aí. Até que Igor Gomes fez uma partida interessante ali na lateral direita. Mas se tem um cara que foi contratado para essa posição e o atleta foi investimento aí do clube. Tem que utilizar o jogador que é da função, que é o Olê Ruela. Tem que usar o Olê Ruela ali na lateral direita. Porque é um investimento caro do clube. E que nem o representante dele falou, o empresário dele diz. Desse jeito aí o Crespo está arquivando o jogador. E o São Paulo não vai conseguir nem negociar o atleta aí contra o clube. Não vai utilizar o atleta e também não vai conseguir vender ele para outro clube. Para recuperar o dinheiro que foi investido. Então o Crespo vai ter que utilizar o atleta. Porque quando o Igor Vinicius voltar, aí que ele não vai utilizar mesmo. Ele vai colocar o Igor Vinicius. E o Olê Ruela ali vai ficar encostado. Aí acaba prejudicando aí o atleta e o clube também. O Crespo tem hora que toma umas atitudes aí que não dá para entender. Mas deixa sua opinião embaixo o que você acha aí. O São Paulo tem que ganhar segunda-feira, reagir. Tem que reagir contra o Cuiabá. Não tem outra opção aí. Tem que ganhar do Cuiabá e parar de empatar. Tem que buscar essa vitória aí contra o Cuiabá. Tem que reagir aí contra o Cuiabá. Vai ser uma partida importante aí contra o Cuiabá. O Cuiabá tem um time até certinho. Sabe jogar. Vai ser jogo duro aí. Mas o São Paulo, acredito que o São Paulo vence. Vai ser segunda-feira o jogo. A partida será 8 horas da noite, segunda-feira. Deixa seu like aí, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ativa as notificações também. Forte abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.